Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje estou aqui para apresentar a flor catavento, que a maioria de vocês já deve ter ouvido, só que o que vocês não ouviram falar é onde melhor utilizá-las. Aqui está esse modelinho de flor catavento, que ela fica menorzinha, e essa daqui que ela fica maior. O square dessa daqui fica assim, ou dessa com essa folhinha, e depois o square. Primeiramente eu vou fazer a florzinha, ensinar você a fazer para quem nunca fez, e depois fica comigo até o final, que eu vou dar a dica aonde melhor utilizá-la. Essa aqui fica menor, e essa daqui. Todas elas eu coloquei uma pedrinha aqui no centro, que é opcional, ela fica mais bonitinha. Essa daqui ela fica bem fechadinha, bem dentro mesmo, aqui do início. Mas eu vou explicar para vocês como que faz ela, bem rapidinho, porque eu quero mostrar para vocês a melhor forma de colocar elas no seu trabalho. Então vamos lá. Primeiramente vamos para essa daqui. Essa daqui, todas elas a gente inicia com o anel mágico. Então vamos lá. Ó, faz o anel mágico. Eu faço assim, ó, coloco nos quatro dedos, dou uma volta só. Daí, ó, deixo ele aqui, enfio minha agulha aqui por dentro. E daí eu vou começar. Daí eu dou meu primeiro ponto baixo. Fecho bem ele, e subo cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. E vou fazer oito pontos altos intercalados com duas correntinhas. Contando essa daqui, essas primeiras três aqui, como um ponto alto. Ó, três, quatro, cinco. Ela é meio ruim de fazer, mas tem que... Daí pode ir puxando, ó. Cinco. Seis. Sete. E oito. Mais uma. Porque vai formar oito pétalas. Ó. Aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Já tá com duas correntinhas e emenda na terceira. Daí, quando já emendou aqui, pode puxar todinho. Ele fica fechadinho. Tá? Ó lá. Eu subo três correntinhas aqui mesmo. É quatro pontos altos dentro do espaço. Contando com as três iniciais. Sobe três correntinhas. Vira o trabalho. Trabalha aqui em cima. Vai dar quatro pontos altos. Contando com as três correntinhas iniciais. Três correntinhas. Vira o trabalho e trabalha no próximo espaço. Ó. E começa novamente o que foi feito aqui, tá? Então, vai fazer dessa forma, por oito vezes, que vai fazendo os oito espaços aqui. Quatro pontos altos. Sobe três correntinhas. E faz quatro pontos altos, tá? Como eu quero ser bem rápida nessa aula. Que, na verdade, eu quero dar explicação pra vocês. No final, eu já vou mostrar pra vocês como que eu faço a folhinha, tá? Então, vamos. Faz o anel mágico. Três correntinhas, mais duas. E por oito vezes, contando com essa inicial, faz oito pontos altos, intercalado com duas correntinhas. E mandou aqui. Sobe três correntinhas. Faz mais três pontos altos dentro do espaço. Sobe três correntinhas. Trabalha em cima dos pontos altos da base. Três correntinhas. E volta aqui no próximo espaço, repetir, tá? Eu já vou partir pra essa e mostrar como que eu faço a minha folhinha. A folhinha, eu vou fazer essa daqui. Essas com correntinha. É muito simples e fácil de fazer, tá? Deixa eu pegar meu fio aqui. Esse aqui, eu tô usando o barbante multicolor. E esse da folha é um barbante mesclado. Ó. Nesses espacinhos de três correntinhas, entre uma pétala e outra, já vamos fazer a folhinha. Pega em qualquer espacinho desse. Faz um ponto baixo. Sobe mais quatro correntinhas. Três correntinhas. Um ponto baixo. Agora faz oito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Volta no espaço. Com um ponto baixo. E mais quatro. Dois, três, quatro. Olha. Bem rapidinho de fazer. Olha como ela fica bonita. Daí faz três correntinhas. E parte pelo próximo espaço. Vamos fazer novamente? Um, dois, três, quatro. Abaixo com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Abaixo com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. E faz um ponto baixo. Três correntinhas de separação. E novamente, vamos, olha. E vamos fazer essas folhinhas em todos esses espaços, tá? Ó, todos esses espaços. Ela vai ficar dessa forma. Agora, eu vou explicar pra vocês como que faz essa daqui, tá? Essa aqui já tá pronta. Eu vou explicar como que faz essa daqui. Essa daqui é assim. Faz o anel mágico. Dessa forma que eu faço. Três correntinhas. Quatro. Isso aqui é mais ruim de fazer. Eu acho mais ruim de fazer essa primeira carreira. Três correntinhas. É, três pontos altos. Mais as três correntinhas iniciais. Um, dois, três. Sobe três correntinhas. Virou o trabalho. Trabalho em cima dos pontos altos da carreira de baixo. E formou já a primeira pétala. É da mesma forma que foi feita essa daqui, tá? Só que daí não tem essas carreiras aqui debaixo, essa carreira aqui debaixo que é da base. Três correntinhas. E vai no próximo, fazer a próxima pétala dentro do anel. Vamos fazer mais uma vez, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Sobe três correntinhas. Virou o trabalho. Faz em cima aqui, ó. Dois. Três. Quatro. Três correntinhas. E volta dentro do anel mágico, tá? Ó. Parece meio confuso. Só que depois, na hora que vocês puxam, ele vai ficar dessa forma. Daí, essa daqui, a gente não faz a folhinha dessa forma, porque ela é mais delicadinha. A gente faz assim, ó. Todos esses espaços que foi feito aqui, as três correntinhas, a gente vai trabalhar com o leque. A gente pega em qualquer espaço, ó. Sobe três correntinhas. Deixa eu ver se eu acho a minha. A minha começou aqui, ó. Subo três correntinhas. Em qualquer espaço, ó. Faço três pontos altos, contando com a correntinha inicial. Duas correntinhas. Três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espaço, broquinho de três. Duas correntinhas. E broquinho e o lequinho novamente. Então, ele vai ficar dessa forma, tá? E a outra vai ficar dessa forma. Elas não são só diferentes, assim, no olhar. Que essa aqui fica maior, fica mais vistosa, né? E essa fica menorzinha, mais delicada. O square dessa daqui vai ficar assim. Aonde a gente vai trabalhar esses pontos aqui, ó. Aqui já tá pronto pra fazer a próxima carreira, né? Que seria essa daqui. Porque aqui, essa daqui já é a folhinha dela. Então, daí é só emendar em qualquer espacinho aqui. E fazer essa carreira aqui, tá? Vocês podem, daí, fazer já com outra cor. Que vocês vão dar início aos seus trabalhos. Porque esse daqui representou a folhinha dessa. Essa daqui, que é o mesmo dessa daqui. Aonde a gente vai pegar pra fazer? Nesses espacinhos que ficou entre uma folhinha e outra. É, pode já começar a fazer o lequinho. Ou vocês podem pegar, emendar aqui. Entre, olha. Entre uma folhinha e outra. Faz seis correntinhas. Daqui até aqui. Em toda a volta. Daí, depois, começa a fazer os lequinhos, ó. Tá vendo, ó? Emenda em qualquer espaço. Seis correntinhas. E vai emendando as seis correntinhas em todos esses espaços entre as folhinhas. Depois, na próxima carreira, faz o lequinho de três. Intercalado com duas ou uma correntinha. Duas correntinhas. Broquinho de três. No outro espaço, o lequinho. E assim, sucessivamente. Ó. Aqui tá o square pronto pra emendar. O que eu quero mostrar pra vocês. É o seguinte. Vocês sabem o melhor tapete pra aplicar essa flor e essa flor? Eu acho que isso vocês nunca escutaram aqui. Essa flor não é uma criação minha. Deixar bem claro. Não é uma criação minha, tá? Essa flor cataventa é uma flor muito conhecida. Eu gosto de aplicar ela nos meus trabalhos por ela ser bem rápida de fazer, tá? Só que é o seguinte. Essa flor aqui, ela é menorzinha, né? Mais delicadinha. E essa fica mais vistosa. Porém, quando vai fazer o trabalho com muitas flores dessa, seriam tapetes grandes, né? Que coloca muitas flores dessas. O que que acontece? Na hora da lavagem do tapete, essas folhinhas aqui, elas entram pra dentro. Dessa forma, ó. E essas, e as pétalas também, elas entram pra dentro. Então, assim, a cliente vai ter um trabalho de desvirar pétala por pétala, folha por folha. Eu sei disso por experiência própria. Se é um trabalho pequeno, um tapete que vai umas três ou quatro dessa daqui, Tudo bem, vocês, a cliente, desvirarem, porque elas reclamam. Agora, se é uma peça muito grande, é algo assim que incomoda bastante. De ficar virando todas as folhinhas, porque elas viram mesmo. Elas entram pra dentro, ó. Elas entram assim pra dentro. Ou aqui mesmo, ó. Tá vendo? Elas ficam assim. Daí tem que desvirar todinha ela. Então, quando vocês forem fazer um tapete com esse tipo de flor, E que vai várias flores dessa, Eu aconselho vocês a falarem isso pra sua cliente. Se ela quer mesmo com essa flor. Porque isso pode ocorrer. Que depois a gente tem que ter clientes, Não pra uma vez só, vocês vão vender seus tapetes. Não pra uma vez, pra sempre. Então, eu aconselho vocês a avisarem elas. Que isso pode ocorrer. E se elas não importam com isso. Porque essas florzinhas, essas folhinhas viram mesmo. Eu fiz um tapete pra mim, que foi mais de 20 flores. Toda vez de lavar ele, eu tenho que desvirar uma por uma. Porque ela fica bem feia. E não dá pra usar o avesso, olha. Olha o avesso da minha. Não dá pra usar, tá? Porque geralmente as pessoas gostam de usar o tapete no avesso. Essa aqui já não dá pra usar. Já essa daqui, ela é menorzinha. Essa isso não acontece, porque as pétalas estão todas juntinhas. Ela não acontece dentro da padeta na hora da lavagem, tá? Ela vai ficar dessa forma. A folhinha dela, como é já os lequinhos e os bloquinhos de três. Ela não vai virar, não tem onde virar. E também dá pra usar o avesso. Não fica, lógico, perfeito como direito. Mas dá pra usar o avesso da peça, ó. Porque de tudo jeito parece uma florzinha, tá? Então, essa é a minha dica de hoje. Vocês já escutaram falar sobre isso? Se não, vocês colocam aqui no comentário. Ou sim, também. Coloca aqui no comentário, pra mim saber se essa minha dica foi útil pra vocês. Que eu espero que sim. Eu vou fazer, eu vou mostrar pra vocês o tapete que eu fiz com essa daqui, pra vocês terem uma noção melhor. Eu vou fazer um jogo de banheiro com essa flor. Ó. Tá vendo? Até aqui precisa dar uma arrumadinha a hora que acaba de fazer o tapete, ó. Tá? Precisa dar uma arrumadinha nela. Eu gosto muito de fazer igual esse tapete. Que vai ser um tapete do jogo de banheiro. É só duas. Flor. Então, ele não vai, mesmo que ela vire pra dentro, que isso vai virar, não vai atrapalhar tanto se desvirar duas flores. E olha como ele fica aqui, ó. Tá? Então, não dá pra usar o avesso dele, porque ele é assim, não fica bonito, tá? Ó. Olha como ficou o meu tapete. Esse é o barbante multicolor, que é um barbante mesclado. E usei três tons de cinza. O cinza claro, o cinza chumbo e o preto. Espero que vocês tenham gostado da minha dica. Obrigada a todos que ficaram comigo nessa aula. E continuo, ative o sininho. Se vocês gostaram da minha aula, estão gostando das dicas que eu tô dando, as aulas que eu tô dando, inscreve no canal, ative o sininho. Que eu vou, as próximas aulas, eu vou fazer um jogo de banheiro, parecido com esse, usando essas mesmas flores. As três peças, ou cinco, do jogo de banheiro, tá? Agradeço a todos, de coração, muito obrigada. E até a nossa próxima aula. E até a nossa aula.